Morro de São Paulo Ou apenas morro para os íntimos É uma ilha que fica no distrito de Tinharé Distante apenas 64 km de Salvador Vem que eu te mostro tudo nesse vídeo Tchau mas antes de te mostrar tudo esse é o E aí vamos viajar e eu sou Geiza você já é nosso inscrito se for, muito obrigado por estar aqui com a gente, coraçãozinhos para vocês e se você chegou através desse vídeo eu te convido, se inscreve no canal ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos assim que a gente postar o YouTube te notifica temos uma playlist de Morro de São Paulo e de vários outros destinos do Brasil que vai te ajudar a viajar bem melhor por esses lugares lindos que o Brasil tem então já que já fizemos todas as nossas apresentações vamos conhecer um pouquinho nesse vídeo de como funciona a Vila o Centrinho de Morro de São Paulo vem comigo Música 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 Agora nós estamos na praça central da ilha que se chama Aureliano Lima daqui você consegue se locomover assim perfeitamente a ilha gente é bem pequena e você consegue fazer tudo a pé não é possível chegar aqui de carro tá? mas já tem vídeo no canal de como chegar aqui em Morro de São Paulo então se você perdeu esse vídeo assim que terminar esse você vai lá faz um Vamos Flix e assiste como chegar aqui na ilha e aqui na praça você tem pousadas, agência de turismo, restaurantes, lanchonete a praça é muito movimentada durante o dia as pessoas passando porque logo ali é a rua que leva para as praias tão famosas né praias de Morro de São Paulo e à noite também aqui tem barraquinhas de artesanato algumas comidas de rua então assim a praça é bem movimentada tanto do dia quanto de noite e é aqui na praça que você vai encontrar a igreja e também a rua da fonte calma aí que a gente vai lá e vou mostrar pra vocês tanto a igreja quanto a rua da fonte vamos lá e no final da rua você chega aqui ó na ponte que é famosa porque dizem aí que Dom Pedro II vinha tomar banho aqui direto né quando ele esteve aqui no morro então a fonte ficou aí famosa e ela é datada de 1746 poderia estar revitalizado um pouquinho né o que vocês acham? deixa aí nos comentários que eu quero saber e toda pracinha, toda vila, todo vilarejo tem que ter o que gente? uma igreja né e essa que tá atrás de mim é a igreja de Nossa Senhora da Luz ela é datada em 1945 1800, perdão 1845 e está toda novinha, revitalizada e ela fica bem no início da entrada da vila então assim que você sobe a ladeira pra chegar em Morro de São Paulo ela é a primeira construção aí que você vê vamos entrar um pouquinho e conhecer o interior da igreja e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. E bem de frente para a igreja tem essa rua aqui, essa ladeira que a gente vai subir agora, que é onde fica o forte e também a tirolesa, que é a maior tirolesa com queda d'água da América Latina. Vocês acham que eu vou ter coragem de descer? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos lá. Tchau. 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 que não dá. E a altura, sim, a altura realmente é o meu limite. Mas vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Gente, eu já vim aqui umas três vezes e todas as vezes eu desci andando porque eu não tive coragem. Mas se você não tiver coragem assim como eu, venha. Porque mesmo que você desça andando novamente na trilha, vale muito a pena. Tem uma vista maravilhosa pra toda a ilha. Então, assim, super indico. E subir, curtir a vista é gratuito. Então, você está na ilha desbrave. E, ó, perna porque tem uma trilha assim, ó, muito gostosa, muito arborizada, muito bonita mesmo. Então, fica aí a dica. Mas ainda não acabou o vídeo. Fica com a gente até o final. Se você ainda não deu like, não deixou comentário, esse é o momento. E, claro, de se inscrever também e de enviar já o vídeo pra alguém que está querendo muito vir em Morro de São Paulo e conhecer toda a ilha. Saímos da Tirolesa e viemos pra entrada da ilha. É bem na entrada mesmo, no Arco. E é aqui que está a fortaleza Tapirandu que foi construído aí pra proteção, né, dos holandeses quando queriam invadir a terra. Até entendo esses holandeses, viu? Porque, ô, terra linda! E vocês não vão acreditar, gente. Tem um monte, vários, vários golfinhos aqui. O William está levantando o drone e eu vou deixar a imagem desses golfinhos, dessa coisa linda aí pra vocês conferirem. E aí Tirolesa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olhem a vista desse lugar. E aqui na Fortaleza tem acesso para a Praia do Forte. Essa praia não é tão famosa, pouquíssimo divulgado, quase ninguém conhece. Só quem frequenta mesmo aqui são os locais. E ela só aparece, essa praia, na maré baixa, com umas piscininhas naturais. E claro que aí vamos viajar. Vai mostrar pra vocês, pra quando você vem aqui pra Morro de São Paulo, você está muito bem inteirado das coisas. Vamos lá. É um paraíso, gente. Olha só, só tem aquela família aqui e mais ninguém em um lugar tão badalado, tão popular como o Morro de São Paulo. É muita sorte. É a Praia do Forte. Agora só na maré baixa, tá? Maré alta, isso aqui tudo é água. E desse paraíso a gente se despede. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer aí um pouquinho do centrinho, da parte histórica. Já encaminha pra alguém que vem pra Morro de São Paulo. Deixe seu like, seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. A gente se encontra no próximo rolê. E aí, vamos?